O DJ, vamos no aquecimento, solta o ponto, solta o ponto, solta o ponto, vai O DJ, tudo certinho, solta o ponto, chama todo mundo pra embrasar no romano Pera o passinho, o passinho do romano Pera o passinho, o DJ, solta o ponto, chama todo mundo pra embrasar no romano Tudo certinho, o DJ, solta o ponto, chama todo mundo pra embrasar no romano O que que é isso? Virou vício, esse novo passinho aposentou o quadradinho O que que é isso? Virou vício, esse novo passinho aposentou o quadradinho O bubaile funk, a moda é essa, quem manja destrave e quem não manja, observa Vamos no aquecimento, 3, 2, 1, vai começar Quando o DJ solta o ponto, eu quero ver geral dançar Quando o DJ solta o ponto, eu quero ver geral dançar Solta o ponto Pera o passinho, o passinho do romano Pera o passinho, o passinho do romano Pera o passinho, o DJ, solta o ponto Pera o passinho, o DJ, solta o ponto Chama todo mundo pra embrasar no romano Chama, chama todo mundo pra embrasar no romano Tudo certinho, o DJ, solta o ponto O que que é isso? Virou vício, esse novo passinho aposentou o quadradinho O que que é isso? Virou vício, esse novo passinho aposentou o quadradinho Vamos no baile funk, a moda é essa Quem manja destrave e quem não manja, observa Vamos no aquecimento 3, 2, 1, vai começar Quando o DJ solta o ponto, eu quero ver geral dançar Quando o DJ solta o ponto, eu quero ver geral dançar Vamos no aquecimento Solta o ponto Solta o ponto Pera o passinho, o passinho do romano Trouxe do certinho